Sejam todos muito bem-vindos ao Circuito dos Games, olha agora, vai tentar sair ainda, o Switch pode ser o próximo eliminado, sem quem pode, senhor também o single, eliminação em cima do Luba número 7, meu Deus, acaba perdendo dois jogadores, a Liberty Double kill nas mãos do Mank, eles vão continuar por agora, ainda vai tancando muito o single, tenta sair, é triple, quadra, kill, e agora o jogo vai pros finalmentes, vai ter ali o Cristal exposto, vai pra vitória, GG, 1 a 0 pra Liberty, Cristal exposto, a Liberty fecha 2 a 0 na série. O que é isso que o meu midi esqueceu de picar e pegou o Andy, já tendo o Zhang Fei? Cara, foi o que aconteceu, ele acabou esquecendo de picar e foi no susto, pegou o Andy. Não. E aí a gente teve que fazer um bem bolado ali, né? Nossa, a sorte. Remanejaram, atacaram ali o tome, cara. Foi os dois, três. E agora eu quero ver, a briga vai se estendendo, a parede ali completamente, o botonável na frente de todo mundo, enquanto isso for derrotado, já vai caindo por aqui o Mank, lá em cima o Rican, de novo, o Zing se prepara que vem da mãoquinha por ali, a Lupis retorna o dano absoluto. É direto pro Cristal, vamos lá, definindo a série, 2 a 1 pra equipe da Lupis. Qual foi o principal motivo que você enxerga na sua visão aí de dentro da partida, do porquê vocês não tomaram essa iniciativa de tentar finalizar o jogo cedo? Eu acho que sempre quando a gente ia finalizar o jogo, acho que faltava um pouco de comunicação, ouvia alguma morte, assim, entre o nosso time ali. Eu acho que o maior fator da gente não ter conseguido fechar os games ali no início foi o fator comunicação. É, e olha agora, finalmente mais uma torre destruída. O Leampo vai pra cima, consegue o time, a Etiola já vai batendo no Cristal que está desabilitado, não tem como segurar, vitória da crocodilagem! Mano, vocês surfaram numa onda, assim, desde o começo até o final do jogo, basicamente, né, ali, parecia que a comunicação estava lisa. Vocês estavam a todo tempo se comunicando e onde ia um, ia todo mundo e dava tudo certo. Como é que vocês se prepararam pra hoje? Então, a gente tem tido uma semana de treino muito boa, né? E a gente, tipo, estava esperando que iam ser jogos bons, só que não rolou um jogo, sabe? É porque o pessoal meio que deixou a gente jogar o nosso jogo, né? Aí os caras deram a onda pra gente, a gente ficou surfando nela. E rapaz, ali no meio de novo, o Sony tá muito abusado, pode pagar com a vida, o Dano vai entrando, a capa por ali com tudo, oh, meu Deus do céu! O 7zinho também vai, o Cristal vai caindo, é o foco dele! E tá no chão, Cristal! Quem você não gostaria de enfrentar na Lene? Qual personagem você acha que de Gonçalves é difícil de encarar? Acho que os dois... Cuidado na resposta, você pode dar uma dica de counter aí, hein? A não sei o que você fala assim, não, eu me garanto. Não, isso aí sempre, né? Vamos ver como é que foram as partidas de hoje? Olha lá, primeiro jogo terminou em 2x0, né? Bom, a Dream Max não deu pra eles, foi 2x0, bem tranquilo, né? Pra Liberty, inclusive, né? No segundo jogo foi aquela bíblia, né? Terminou em 2x1, pra nós. Terminou em 2x1. No terceiro jogo, né? Foi o jogo que o Neto aí, ele começou a xingar todo mundo do Twitter, o Corinthians perdeu, né? Crocodilagem passou por cima. Podemos dizer que a crocodilagem, né? Deu uma mordida no Corinthians. E no jogo de número 4, acabamos de presenciar uma vitória bem unilateral. Acho que podemos classificar esse jogo de hoje como o mais tranquilo, assim, né? Enquanto isso, o pessoal da God tenta chegar. Vai fazendo aqui uma espécie de linha de frente, né? Pô! Mas vão parar o Dragão Tempestade e brigar! Double kill nas mãos do Leder! Ele não para, não para, não! O mais na grande eliminação! Triple kill do Leder! A limpeza vai sendo feita! Acaba sendo um ex! Três e quatro! Kill do Leder! Uma fechada! Meu Deus! O dado! Double kill! Dá-lhe o cristal exposto! A God de virada é mais gostoso! Vence a série! Eu quero saber de você, Guarapada. Qual que você acha que é o ponto mais forte da God em esportes? Da God? Com tão pouco tempo que a gente tá, a gente tem até uma diversidade bacana nos piques. A gente, todo mundo joga bem e a gente, é isso. Eu acho que o nosso maior potencial, pra dizer, eu acho que é isso. A diversidade que a gente tem. Vai dar quadra, vai dar quadra. Ragnar não vai resistir! O dano vai sendo muito alto, Niyaki! É imbatível! Implacável! É só pra acabar! Vem a Miners na vitória! Por aqui em cima da Underdogs! Tipo na tela, quem será que é o MVP? O jogador mais valioso, né? Tá aí, é o Kenny, né? Não tinha como ser diferente, né? Dessebiu o Dan a partida inteira. Jogou muito bem de Rangie aí. É... No final das contas, foi uma luta de atiradores. Certo. O que o Niyap... O que o Niyap... Meu Deus! Quase que foi eliminado pelo Dan. O tempo que o Niyap ganhou ali, eles sabiam da vantagem numérica, eles só dão pra cima. Olha isso! Mas aqui, na verdade, foi, de certa forma, até mais... Nossa! Mas aqui foi uma hipada do Miss. Nossa senhora! Situação complicadíssima agora pra Rockedex. Acaba sendo eliminado o Fury. É só questão de tempo. Nossa, o Sass acertou o controle de grupo em três jogadores. O Cristal tá exposto. O Cristal está no chão. O Cristal está destruindo. Vitória da Influens, Kemin! Seguinte, cara. Uma série, convenhamos, né? Muito controlada, cadenciada. Pode até ter sido um joguinho ali um pouquinho mais longo, digamos assim, no sentido de quem domina a série, né? Foi uns 15 e 16. Mas, né, vocês não tiveram nenhum tipo de dificuldade. Ou não, vocês sentirem que em algum momento ali poderia ter feito algo diferente. Não, a gente sente, às vezes, algo que dava pra fazer melhor, mas a partida foi bem tranquila. Foi cadenciada ali, a gente procurou não errar. A gente fez o básico ali. Não deixou eles crescerem, nem voltarem pro jogo. Não demos oportunidade. E finalizamos o jogo. Impecável a atuação da 100 gramas. E vai chegando o Benignos por aqui. Só falta mais um pra garantir. Pra mim, acabou por aqui. É, não. Agora quatro jogadores mortos. Vai vir pro GG mesmo, a 100 gramas de suco, agora. E olha lá, o Cristal tá no chão. E a 100 gramas nos apresenta o mais puro neto de Ronald of Kings. Vitória espetacular. Com a sensação de terminar esses dois jogos, eu vou te falar uma coisa. A primeira pergunta seria, cara, suou ou nem suou? É, então, cara. A gente jogou bem focado e, assim, foi bem rápido. Então, acho que não deu pra suar muito, não. Tivemos aí a Alpha 7 contra a Gode. Ficou 2x1 a favor da Gode. Miners, que levou em cima da Underdogs. Mas, lembrando, foi uma partida super disputada. Foi no detalhe, né? E as últimas duas séries que a gente teve no dia de hoje foram mais unilaterais. Um a favor aí da Influencer Kemin, em cima da Hokedex. E agora a gente acabou de assistir esse em grama de suco, em cima da Incogames. No final de semana que vem, nós teremos seis jogos, né? Como é que é, Raros? Uma MD1 e duas MD3. A gente vai ter MD1 e vamos ter MD3 também. Depende de quem vai estar se enfrentando, porque vai ter os confrontos de lower bracket, tá? De quem perdeu aí entre ontem e hoje, certo? E, na sequência, uma MD3. Certo. Então, a gente vai ter que ver de acordo com a tabela ali para se guiar no que está acontecendo. Mas vai ser nesse sentido. Então, lembrando, a partir de semana que vem, vai começar a ser os primeiros eliminados, tá?